Ao longo de toda a obra de Jujutsu Kaisen, fica evidente o porquê o Gojo é o feiticeiro mais forte que já existiu em qualquer época da história. Mas em que momentos ele provou isso? E quais personagens ele solou para provar? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez para comentar sobre como o Gojo solou seus inimigos. Mas aqui a gente já tem outros vídeos falando como ele foi derrotado, e também se ele poderia ou não ter se tornado o maior feiticeiro da história se Ariko não tivesse morrido. Se você quiser assistir esses vídeos, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Toji Fushiguro O primeiro e maior inimigo que o Gojo solou foi o Toji Fushiguro, mas não antes dele ser solado e quase morto por ele. A questão é que o Toji já era inimigo do Gojo antes mesmo dele saber, e por ser parte do clã Zenin, tinha todas as informações necessárias para lutar contra o Gojo. Ele tinha até experiência própria quando tentou perseguir um Gojo criança, mas acabou sendo percebido por ele, coisa que nunca aconteceu antes. Então já sabendo do perigo que ele representava, criou um plano para fazer o Gojo se desgastar mental e fisicamente por 3 dias seguidos, e até brincou com seu senso lógico, para assolar e quase matar o Gojo sem muita dificuldade. Só que o Toji vacilou em não ter arrancado a sua cabeça, e o Gojo, como o gênio que é, aprendeu a usar energia reversa no limiar entre a vida e a morte para voltar com tudo, e ainda mais forte. Da segunda vez que ele encontra o Toji, já está a biruta, ele já está fora da casinha, então declara que ele já perdeu. O Toji, por sua vez, tenta acertar o Gojo de todas as formas com sua espada invertida, mas o Gojo se esquiva facilmente de todos os ataques. No ar, ele lança um raio vermelho que o Toji não consegue se esquivar, mas ainda sobrevive ao se defender com sua espada. Após isso, ele levanta e pondera sobre os poderes do Gojo, concluindo que nenhum deles é problema. Então, o Toji usa sua extensão da espada invertida para atacar o Gojo de longe, e assim se manter longe do seu azul ou vermelho. Mas é que o Gojo já tinha transcendido a um estado superior. Ele facilmente se esquiva de todos os ataques do Toji. Ele revela que como as técnicas amaldiçoadas são passadas de geração para geração, as informações referentes a elas vazam. Por isso, o Toji sabia das suas, mas existe uma que é restrita até aos membros do próprio clã Gojo. Então, para o espanto do Toji, lança seu vazio roxo, um ataque tão absurdo que consome tudo em sua frente, que o Toji não pôde se esquivar. Com isso, ele acabou com parte do seu torso arrancado em um buraco, e esse foi o seu fim. Miguel, com seu plano de acabar com os não-chamãs e, consequentemente, com todas as maldições, o Getou planeja um ataque contra a escola Jujutsu com seu grupo de feiticeiros. Ao chegar lá, ele declara que no dia 24 de dezembro, à noite, vai realizar o cortejo dos yokais, onde ele vai liberar mil maldições em Shinjuku e mil maldições em Kyoto para matar todos os não-chamãs. Então, todas as forças possíveis do mundo Jujutsu foram mobilizadas para que eles dessem conta de todas elas, além do Getou e o seu grupo de feiticeiros. Os únicos de fora foram o Yuta e a Maki, que ficaram na escola Jujutsu. Como medida de contenção, o Gojo ainda foi para a linha de frente para enfrentar principalmente o Suguru Geto, mas ao chegar lá, percebe que ele não está, e que muito provavelmente foi atacar o Yuta. Mas antes que ele pudesse ir até lá, teve que conter as inúmeras maldições liberadas na cidade e lutar contra um estrangeiro chamado Miguel, o mais forte entre os feiticeiros inimigos naquele local. Não que ele seria alguém que poderia fazer frente ao Gojo, mas estava lutando para ganhar tempo até o Getou concretizar o seu plano de matar o Yuta e pegar a rica para si. Durante a batalha, Miguel se mostrou forte o suficiente para aguentar os ataques de um Gojo irritado, muito disso por causa da maldição forte que tinha na corda que ele possui, que perturba o ilimitado do Gojo e atinge seu corpo real. Então, mesmo sendo superior, o Gojo teve que lutar com cautela para não dar nenhuma chance para o azar, tanto pela segurança dos outros feiticeiros, quanto para não deixar ele fugir. Mesmo com menos da metade da corda, o Miguel ainda conseguiu segurar o Gojo até mais ou menos 10 minutos depois que sua corda já estava na metade, mas foi tempo suficiente para o Getou ser derrotado pelo Yuta e o Gojo ia até ele para finalizar seu amigo. Então, Miguel e os outros seguidores do Getou acabaram fugindo com o rabinho entre as pernas. Mesmo sendo solado pelo Gojo, o Miguel foi forte o suficiente para aguentar os seus ataques e sobreviver no final, ganhando até o título de lutador mais valioso do cortejo pelo próprio autor da obra Jeji Akutami, Jogo. Uma maldição criada a partir do medo dos humanos de vulcões, Jogo foi uma maldição que, na época, tinha a força de mais ou menos 8 ou 9 dedos do Sukuna. Com isso, ele achou que poderia vencer o Gojo, mesmo com essa estimativa superestimada. Então, foi sozinho atrás do feiticeiro mais forte da era moderna. De início, ele lança um ataque de lava absurdo e já pensava ter ganho, mas só para perceber que o Gojo estava usando seu ilimitado, então não tomou dano nenhum. Mas isso só serviu para aumentar a curiosidade do Gojo sobre essa maldição inteligente e de nível desconhecido. Jogo continua atacando e usa seus insetos de pedra de fogo, mas nenhum deles consegue atingir o Gojo. Só que esses insetos começam a emitir um som estridente e então explodem. Mas outra vez, não foi efetivo contra o Gojo. Com o Pooh imbuído em lava, ele acerta a cabeça do Gojo, depois o seu torso finalizando com uma grande explosão. Mas o Gojo simplesmente sai da fumaça e declara que não foi atingido nem uma vez. O que o Jogo pensa ter acertado foi só um infinito entre os dois. O Gojo ainda tira uma onda para explicar como seu ilimitado funciona, então prova que tudo perto dele fica cada vez mais lento e nunca consegue acertar, a menos que ele queira. Então o Gojo entrelaça seus dedos nos da maldição e dá um supapo absurdo na barriga dele. Enquanto a maldição cospe sangue, o Gojo ainda acerta uma sequência desse mesmo ataque. Após isso, lança o seu vazio vermelho, então manda o Jogo voando para vários quilômetros de distância. Mas no instante aparece atrás dele metendo o bicudão e jogando ele em direção a um lago. Enquanto o Jogo se recupera, o Gojo foi até a escola e pegou o Itadori para assistir. Mesmo que seja uma batalha Jujutsu, não tem problema, já que para ele, essa maldição é muito fraca. Sem saída, o Jogo expande o seu domínio, mas o acerto garantido não funciona logo de cara em Gojo ou Itadori. Não só isso, mas o Gojo explica o funcionamento das expansões de domínio e a forma mais efetiva de quebrar um. Então expande seu próprio domínio, o vazio imensurável. Com isso, o corpo do Jogo fica imóvel porque ele está recebendo uma quantidade infinita de informações que estão fritando seu cérebro. Após isso, o Gojo simplesmente arranca sua cabeça, mas não o mata. Ele faz isso porque tem coisas para perguntar a maldição. O Gojo pisa na cabeça do Jogo e mostra o porquê é o feiticeiro mais forte e vivo, humilhando completamente a maldição. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente já tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Hanami. No incidente de Shibuya, o Gojo sozinho teve que lutar contra o Jogo, Hanami e Chuzo. Enquanto estava cercado de não-shamãs, que estavam sendo usados como escudo pelas maldições. Enquanto Chuzo mantinha a distância e atacava com seu sangue perfurante, Jogo e Hanami foram para cima do Gojo usando a extensão territorial, para anular o ilimitado do Gojo e assim acertar seu corpo real. Mesmo assim, o Gojo fica pistolaço ao saber que com isso, as maldições pensaram que teria uma chance de vencer. Então, o Gojo declara que vai matar o Hanami primeiro, porque essa já é a terceira vez que eles se encontram. Quando Jogo e Hanami atacam, o Gojo se defende usando seu ilimitado. Ao perceber isso, Jogo sente a dor no seu braço. O Hanami chuta o Gojo, mas ele se esquiva, enquanto agarra o braço do Jogo. No já, o Gojo arranca o seu braço e defende o ataque do Hanami com ele. Quando o Hanami percebe que o Gojo está perseguindo Jogo sem usar o seu ilimitado, ele desativa sua extensão e usa sua técnica amaldiçoada. Mas isso era só o que o Gojo queria para saltar em sua direção e arrancar os galhos nos seus olhos, que são seu ponto fraco. Após isso, Hanami e Jogo atacam juntos mais uma vez, usando a extensão de domínio. Mas o Gojo rebate aumentando ainda mais sua energia amaldiçoada, ou a energia amaldiçoada da sua técnica. Ele aumenta tanto o poder da sua técnica amaldiçoada, que simplesmente esmaga o Hanami na parede. Quando ele termina, o Hanami foi completamente obliterado pelo ataque do Gojo, então ele parte para o próximo, Sukuna. Durante a batalha contra o Sukuna, o Gojo acabou sendo derrotado no uso das expansões de domínio, já que o Santuário Malevolente não tem barreiras e pode destruir a barreira do Gojo pelo lado de fora. Eu até já falei sobre todas as derrotas do Gojo em um outro vídeo, que eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Mas uma coisa que ficou clara durante toda essa batalha é que o Satoru Gojo é o feiticeiro mais forte que já existiu. Mesmo com a barreira inferior, enquanto os domínios colidiam em todas as 5 vezes que eles usaram sua expansão de domínio seguidas, o Gojo se mostrou mais forte no corpo a corpo, dando danos absurdos ao Sukuna, que fez com que, mesmo ganhando a disputa pelo território, ele não conseguisse manter sua expansão de domínio após a do Gojo colapsar. Então nunca tomou vantagem completa após vencer a disputa pelo espaço, e sempre foi derrotado no X1. Mas o fato de que o Gojo é mais forte ficou claro e evidente, no momento em que o Gojo pressionou tanto ou mais tanto o Sukuna, que ele teve que apelar para o Mahoraga. Se não fosse pelas 10 sombras do Megumi, o Sukuna não só teria seu coração perfurado, quanto outros órgãos internos, o que faria com que ele ficasse incapacitado e com isso fosse derrotado. Podemos até imaginar que se o Sukuna ainda estivesse no corpo do Itadori, ele teria perdido nesse momento. Não só isso, mas na própria efetividade dos acertos garantidos nas suas expansões de domínio. O Gojo mostrou que a sua expansão é mais efetiva que a do Sukuna. Enquanto o Santuário Malevolente corta tudo no alcance da sua expansão, até não sobrar nada, coisa que o Gojo conseguiu se desvencilhar com extrema facilidade, o vazio imensurável do Gojo só precisou de pouco menos de 10 segundos para destruir parte do cérebro do Sukuna responsável por sua expansão de domínio. Com isso, no momento em que o Sukuna poderia ter vencido ao expandir seu território e matar um Gojo sem suas técnicas inatas, ele também não conseguiu expandir seu território. O Gojo, por sua vez, não conseguiu expandir o seu domínio por sua própria imprudência em restaurar suas técnicas inatas. Já o Sukuna não conseguiu expandir por ser atingido por menos de 10 segundos pelo vazio imensurável. O próprio Sukuna revela ou declara que essa expansão é muito problemática, por isso ele teria que tirar esse poder do Gojo para conseguir vencer. Então só com seus poderes usuais e quebras de inúmeras regras de jiu-jutsu, o Gojo se provou superior ao rei das falácias e mostrou quem é o mais forte. E não venham com o argumento daquele vazio roxo de 200% que nem o Sukuna sentiu aquele ataque. Ali foi só para deixar claro quem era o desafiante e o desafiado. Só que até o momento da gravação desse vídeo, a batalha ainda não acabou. Mas mesmo que o Gojo seja derrotado e morto no final, ainda assim o Sukuna precisou das 10 sombras para vencer. E mesmo com a derrota do Gojo, ele ainda se provou como o mais forte que já existiu. Ele venceu o Sukuna só com seu próprio poder. Agora chegou a saber de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo quais outras vezes o Gojo solou. Eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos sobre o jiu-jutsu kaisen que eu acredito que vocês vão gostar, mas antes já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!